Deu um fogo, a gente deu uns amassos, tava no escuro, ele colocou um pau na minha boca, eu achei que ele ia me beijar, ele colocou um pau na minha boca. Ai, que surpresa! Foi porque achei que ele ia me beijar, mas só que ele colocou um pau na minha boca, Calaboca, calaboca, calaboca Calaboca e me mal me chupa Tio, pah, tio, pah, tio, pah E me chante e me chupa Tio, pah, tio, pah Calaboca e me mal me chupa Aie, aie, aie Ma filha da puta Calaboca e me moca Me mal me chupa Tio, tio, tio V tros 심ок Vos desde demônio Vos desde demônio Tá me tentando, 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 tá me tent Foi porque eu achei que ele ia me beijar, só que ele coloca o Calabocada, 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 calaboc Cada um vai Soou, porra, ao trem Embiga